Ou era. Nunca fazer uma cópia da chave. Você não é bonito, não é cômodo, e certamente não é um lar. Mas esteve comigo quando eu precisei, amor. Preciso acordar, meus cães de guarda. O que é que são? Elas são superiores na escala de poucos. Tenho que queimar estes discos rígidos pela manhã. Nunca o usei. Acho que é melhor ser um paranoico frustrado do que um paranoico morto. Última noite na toca do coelho. Eu devia dormir um pouco. Não... Eu devia dormir um pouco. Não... 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 Simu... Não. Não, eu não vou te atender. Não. Vai se foder, sai fora. Beleza, beleza. Faz dez anos, Friwer, caralho. Ray? É melhor que isso seja bom. Ray, mande a polícia. Não, espera. Não mande a polícia. Eles podem estar nisso. Pode me encontrar? Acalme-se. Esse é mais um dos seus episódios? Meus episódios? Ray, eles vão me matar. Você está me entendendo? Eles quem? Eu não sei. Eles me acertaram com alguma coisa. Eu devo ter desmaiado. Eu acho que estou no porta-malas. Com certeza é um porta-malas, Ray. Pode me rastrear? Não muito bem. Seu sinal de GPS está sendo cortado. Ah, claro. Estão bloqueando. Ah, isso é mal. Foi mal consertado. Porra. Beleza, estou a caminho. Parece que Friwer está em perigo de verdade. Mas se eu vou sair de Chicago, tem que ser agora. Porra! Não posso deixá-lo. Ray, minha bateria está acabando. Você tem que se apressar. Calma, porra! Vê se acha o trinco que abre o porta-malas. Se for um carro mais novo, ele tem um. Não, nada. Certo. Sabemos que você está num carro velho. É um começo. Carro velho? Não é um começo? Talvez tenham tirado o trinco do porta-malas. Tem alguma ferramenta aí com você? Procura por um compartimento. Deve ter um macaco nele. É. É, tem um macaco. Você acha que eu posso abrir a porta com isso? Essa é a ideia. Mas não queremos que eles escutem ela abrir. Então quero que você bata muito quando isso acontecer. Grite também. Certo. Aí vai. Ei! Me tirem daqui! Socorro! Socorro! Abriu. Funcionou. Abra um pouco a porta. Me diga o que vê. Eu vejo. Trabalhadores de construção. Na estrada. Aqui é Chicago. Pode ser qualquer lugar. Oh! Cones de tráfego. Eu vejo um monte de cones. Cone? Cone? Merda de cones. Prédios, frioer. Negócios. O que mais você vê? Oh! Aquilo! Não. Não sei o que é aquilo. Vamos lá, cara. Tem um prédio de apartamentos meio demolido. Parece um condomínio de moradico lá. Eu te vi. Certo. Preciso que deixe esse porta-malas fechado. E aguente firme. Opa! Peraí! Aguentar firme. Por quê? Sua viagem vai ficar turbulenta. Ray! Não! Mandei ajuda. Esse cara é maluco. Ah! Aí! Eu não quero morrer aqui. E não vai. Eu prometo. O que você está fazendo? Tenho uma ideia melhor. Eu tenho 10 ideias melhores. E eu não tenho tempo pra debater. Estou tentando fazer ele largar o carro. Fruer. Você está bem aí? Me deixa sair. Aguenta firme. Onde foi parar aquele imbecil? Ele não pode ter fugido assim. Merda. Esses caras não sabem quando parar. Estamos aqui. Aguenta, Fruer. Vamos embora. Já chega. Parece que está tranquilo. Não sei o que esperar quando abrir o porta-malas. O Fruer estava acabado quando nos despedimos. Aiden o encontrou recentemente e disse que estava sem teto. Se drogando e quase irracional. Alguém me ajuda! O Fruer ainda deve me culpar por todos os seus problemas. Não! 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 Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Eu não sou um lunático. Então, vai me contar o que fez para irritar os agentes? Eu? Isso é culpa sua. Ainda estou fugindo da sua bagunça. É tudo o que faço desde que você e a Rose decidiram abrir a boca para a Blume. Eu tive uma boa vida, Ray. Você me enganou mesmo. Tínhamos que andar pisando em ovos porque você era muito insano. Bem. Agora a Rose está morta. E o seu pequeno ataque de raio 2003. Quantas pessoas morreram? É. E eu que sou o insano. Ora, seu merdinha. Me desculpa. Eu não queria. Quer saber? Obrigado pelo resgate. Mas eu tenho que ir. Onze. Onze pessoas morreram. Linds Garcia. Jeremy Connors. Quer mais? Posso dizer a lista toda para você. Se você fugir, Blume irá te encontrar. Eu sei porque fui eu que escrevi o maldito código que os ajuda a fazer isso. Agora, eu posso te ajudar. Mas preciso acertar Blume de novo. Descobrir o que eles sabem. Pode ficar onde eu moro. Só não toque em nada. Não mexa no meu sistema. E não faça nenhum barulho. Tá bem. Eu vou tentar me controlar. E o mais importante, não toque na minha cerveja. Eu não bebo. É claro que não bebo. Merda.